MÚSICA Agora quando chegava numa parede, como é que você ia subir? Não tinha material nenhum. Então o que você fazia? Você procurava fendas, procurava chaminés, que é o que você podia fazer. Vê aquelas paredes chocantes, impressionantes, e aí abriu uma via. E aí o próximo passo foi fazer essas vias sem usar os grampos. Eu me lembro que naquela época a via mais difícil era um 8C, que era o Andrômeda, lá na Chacrinha. E aí surgiu o Urubu, com várias vias de 8C, vias de 9º grau. A escalada é um esporte seguro. Agora o perigo, quem vai definir o perigo vai ser o escalador. O Rio de Janeiro realmente é um privilégio. Eu acho que no meio inteiro não tem uma coisa igual ao Rio de Janeiro. Eu acho que no meio inteiro não tem uma coisa igual ao Rio de Janeiro.